Conversa com meu povo Tempo oportuno Ganhar tempo, aproveitar o tempo, antecipar-se, não perder tempo São expressões encontradiças em nossa boca com extrema frequência Diferente do adulto é o tempo da criança Ou sonhos do adolescente com a vida Ou tempo carregado de memórias dos anciãos Tempo medido e contado ou tempo a ser desfrutado Ou quem sabe desperdiçado Tempo simbólico, 40 anos ou 40 dias 25 ou 50 anos, aniversários e jubileus Fomos feitos por Deus e mergulhados no tempo Não apenas aquele que a física estuda Ou é marcado pelo relógio Mas o tempo presente, dado por ele Carregado de sentido Porque se torna história da nossa salvação A sabedoria milenar da igreja construiu pouco a pouco O que se chama ano litúrgico Com o qual a partir da morte e ressurreição Seu mistério pascal Os cristãos percorrem os eventos da vida do Senhor nesta terra Para o reconhecerem sempre presente Até sua vinda gloriosa no final dos tempos A pedagogia da igreja nos faz reencontrar Os mesmos acontecimentos salvíficos Mas nos espera crescidos e mais maduros Capazes de acolher melhor as graças de cada época do ano Todas as suas etapas são tempo oportuno Atualiza-se então o apelo do apóstolo São Paulo Como colaboradores de Cristo Nós os exortamos A não receber-lhes em vão a graça de Deus Pois ele diz No tempo favorável Eu te ouvi No dia da salvação Eu te socorri É agora o momento favorável É agora o dia da salvação 40 dias dedicados a oração A fraternidade Ao jejum Todas as pessoas que fazem uma experiência religiosa Mesmo que em outras vertentes até não cristãs Descobrem a necessidade de um relacionamento com Deus De um novo trato com o próximo E as exigências de um equilíbrio das forças E sua própria natureza Observe-se que muitas delas Fazem dietas ou jejuns muito mais estritos e exigentes Do que a igreja propõe para a quaresma Por motivos espirituais Estéticos Ou por prescrições médicas É que não faz mal a ninguém Orar Amar o próximo Educar a própria vontade Entretanto A igreja celebra a quaresma Com um olhar mais amplo e profundo Como os cristãos assim se chamam Por ter recebido no batismo A vida nova Nascida Do próprio Cristo Morto e ressuscitado Celebram cada semana No domingo a sua Páscoa E a comemoram anualmente Preparados pela quaresma Renovando como no aniversário de batismo Sua renúncia ao pecado e ao demônio E a fé professada A quaresma tem os olhos voltados Para a vigília pascal A vela acesa no sírio pascal Para a renovação das promessas feitas Será um dos grandes símbolos Da vida em Cristo O mesmo Cristo As mesmas celebrações Mas um tempo novo Durante a quaresma Chega a todos o convite da igreja A intensificarem o tempo de oração Comecemos pela participação Na missa dominical Preparada de preferência em família Propomos ainda a retomada De um bonito costume Da família ir à igreja Com todos os seus membros Escolhendo um horário Que dê certo para todos Marcando presença na missa paroquial E acolhendo os dons de Deus Que são oferecidos em abundância Depois a oração pessoal Especialmente com a Bíblia Descobrindo a riqueza Da chamada leitura orante Da palavra de Deus Léxio Divina Um bom roteiro Pode ser o retiro popular Divulgado pela Arquidiocese de Belém Nosso programa quaresmal Contempla a caridade para com o próximo A igreja católica realiza durante este período A campanha da fraternidade Trata-se de fazer uma propaganda De uma sociedade mais justa e fraterna Se pudermos Queremos fazer a cabeça dos homens e mulheres De nosso tempo Para que caiam as barreiras Que isolam as pessoas Que cresça o relacionamento fraterno E se espalhe a solidariedade Cada ano se escolhe um tema E um lema candentes Que ajudem a divulgar novos critérios E práticas de fraternidade Neste ano de 2013 Quando nosso país receberá A Jornada Mundial da Juventude No Rio de Janeiro De 23 a 28 de julho Com a honrosa presença Do próximo Papa A campanha da fraternidade É sobre a juventude Com o lema Eis-me aqui, envia-me Tendo como objetivo Acolher os jovens No contexto de mudança de época Propiciando caminhos Para o seu protagonismo No segmento de Jesus Cristo Na vivência eclesial E na construção De uma sociedade fraterna Fundamentada na cultura Da vida Da justiça E da paz Caridade neste ano É acolher a juventude E envolvê-la Para que contribua Na construção De um mundo melhor Enfim Quaresma Pede reeducação Dos afetos Superação Da concupiscência Da carne Dos olhos Formação Das novas gerações A partir De valores Consistentes Jejum Mortificação E equilíbrio No uso Dos bens do mundo Aqui Abre-se Um grande horizonte De reflexão E de novas práticas Propomos um exercício De reorientação Dos instintos Superando a tendência A idolatria Do prazer Do poder E da posse Poderá chegar A tais decisões Aquela pessoa Que refizer Seu caminho De seguimento De Jesus Cristo Escolhendo-o Como senhor De sua vida E reconhecendo-o Como único salvador Assim Peçamos a Deus As graças Para o tempo especial Que se inicia Rezemos com a igreja Concedem-nos A Deus onipotente Que ao longo Desta quaresma Possamos progredir No conhecimento De Jesus Cristo E corresponder A seu amor Por uma vida santa Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Para continuar Esta conversa Com meu povo Conversa Com meu povo Aqui estamos Caríssimo irmão Caríssima irmã Para terminar A nossa semana Uma semana Repleta De novidades Na vida Da igreja Com a renúncia Do Papa Bento XVI Uma etapa Diferente Nova Que nós Que nós viveremos Nos próximos dias Quero também Dizer-lhe que Nas duas próximas Semanas Eu estarei Com os sacerdotes Da arquidiocese De Belém E também E também com vários Diáconos Permanentes Junto com Dom Teodoro Na Terra Santa Nós viajaremos Na próxima Segunda-feira Padre André Teres fará A conversa Com meu povo Durante esse período Estaremos de volta No dia 28 de fevereiro Temos muitas perguntas Que as pessoas Apresentaram Poderemos respondê-las Pouco a pouco Não só No programa de hoje Mas também Quando eu retornar Mas é com muita alegria Que eu escuto Acolho As perguntas Que as pessoas fazem A primeira delas É de Mércia Maria Ferreira de Jesus Que nos assiste Em Feira de Santana Na Bahia Ela perguntou Gostaria de saber O seguinte Eu não como salada Meu jejum Seria esse Passar a comer salada Qualquer uma Que tivesse Isso é jejum? Mércia Você deve ter acompanhado A primeira parte Do nosso programa Quando eu falo Da educação Da própria vontade O que é o jejum? O jejum É uma forma De mortificação Quando você Para educar A sua vontade Deixa de comer Alguma coisa Que gosta Ou come algo Que não gosta Você está fazendo Uma experiência De auto-educação De mortificação Dos seus sentidos Em vista De uma valorização Da vida espiritual Da saída De si mesmo Para amar a Deus E amar o seu próximo Você pode decidir Fazer essa mortificação Através do jejum Quando você Passa aquele dia Reduzindo de uma forma Drástica a sua alimentação Justamente para formar A sua vontade Para equilibrar Os seus instintos Os seus desejos É uma forma De mortificação Nem todas as formas De mortificação Se identificam Automaticamente Com o jejum A gente fala Do jejum Do alimento Eu tenho dito A muitas pessoas Que a gente pode Fazer outras formas De jejum Algumas pessoas Precisam fazer O jejum Da palavra Falar menos Dos outros Outras pessoas Precisam fazer O jejum Do ouvido Saber escutar As coisas boas E não tanto Aquelas que são más Outras podem fazer O jejum Do coração Então são formas De mortificação Agora normalmente O jejum A igreja pede Dois dias de jejum Por ano Para quem tem Mais de 18 anos Até os 60 anos Iniciados Quarta-feira De cinzas E sexta-feira santa Só esses dois dias Depois ela recomenda Que cada sexta-feira Do ano O ano inteirinho Nós façamos Algum gesto De penitência Ou um ato De mortificação Ou de jejum Ou então Um ato De caridade Ou um tempo Maior de oração Essa é a proposta Que a igreja faz Para todos nós Cristãos Portanto Você tem Uma possibilidade Muito grande De viver E viver bem Este tempo Período Importantíssimo Que é a quaresma E agora vamos As perguntas Que foram gravadas Quando as nossas equipes Estão presentes Nas várias paróquias E eventos Da nossa arquidiocese A primeira pergunta É de Adenor Da comunidade Maradentro Meu nome é Adenor Gatti Da comunidade Maradentro E eu queria saber Quais são as possibilidades De um cardeal brasileiro Ser contado A ser Papa Adenor Muito obrigado Para a sua pergunta Que está muito É atual Por causa das perguntas Das coisas Que acontecem Neste período A partir da decisão Do Papa Bento XVI Qualquer Homem Varão Sexo masculino Pode ser eleito Papa Na constituição Que fala da eleição Do Papa A um certo ponto Que diz assim Se o escolhido Não estiver presente No conclave Ele seja chamado E pergunta-se a ele Se aceita O cargo de Papa Se ele aceitar E não for um bispo Seja ordenado bispo Antes de sair Para se apresentar Para o povo Ora É mais ou menos Natural Normal Que os 118 119 Cardeais Que são os eleitores Porque o colégio Normalmente é de 120 eleitores São cardeais Que tenham Menos de 80 anos Até o início Do conclave Então Nós temos 117 118 Se eu não me engano Os eleitores É normal Que quando eles Elegerem Uma pessoa Para esta missão Tão importante Que é única Na igreja E no mundo Que eles vão pensar Em uma pessoa Que tenha já Alguma experiência Podem então Eleger um dos Cardeais Podem eleger um bispo Como poderiam Em linha de máxima Eleger qualquer outra Pessoa Dom Raimundo Damasceno Ele Deu uma resposta Ele é um cardeal É um dos eleitores E perguntaram Mais ou menos Como você perguntou Um brasileiro Tem chance Ele disse De uma maneira Muito feliz Nenhum cardeal Entra como candidato Todos entram Como eleitores E eles farão Um processo De discernimento Com oração Com diálogo E por isso Mesmo que nós Não entremos No conclave Nós estaremos Ali presentes Com a nossa oração Pedindo que o Espírito Santo Mostre Aquele que É o melhor Para a igreja E para o mundo Repito algo Que tenho dito Em vários ambientes Nesses dias Um dos maiores Milagres na igreja É que Deus Tem sempre Alguém Pronto para ser Papa Quem sabe É Ele Podemos ter Grandes surpresas Na eleição Do novo Papa Estejamos preparados Para acolher A eleição Do novo Papa Com o coração Aberto Com grande disposição Para estarmos Unidos a ele Pergunta agora De Adriano Moraes Comunidade Shalom E Dom Humberto Eu gostaria de saber Qual é o papel Das comunidades novas Na igreja Para a igreja O Papa João Paulo II E depois também O Papa Bento XVI Repetiu Afirmações semelhantes Sempre reconhecer Os dois papas Os movimentos Eclesiais E também As comunidades novas Como uma Das expressões Dessa chamada Primavera do Espírito Na igreja Desencadeada Pelo concílio Vaticano II Carismas Graças especiais Que nosso Senhor Concede a sua igreja Através da inspiração De uma pessoa Ou grupo de pessoas Que querem prestar Um determinado serviço Na evangelização No serviço social De várias formas Portanto As comunidades novas Tem um lugar Muito importante Porque expressam Essa ação Do Espírito Santo Que suscita Pessoas e grupos Para o serviço Da evangelização Alessandra Pantoja Que ajuda No setor juventude Dom Alberto A juventude Tem uma grande Inquietação Quanto a vivência Da castidade Mas alega Que cai muito E não consegue ser fiel O que o Senhor Diria a esses jovens Sobre a necessidade De ser casto? Muito obrigado Alessandra Pela sua pergunta Que é muito oportuna E pode ajudar A capacidade generativa A capacidade generativa Acaba caindo Acaba caindo no genitalismo Você só pensa as coisas A partir da perspectiva Do prazer O jovem O rapaz E a moça Podem e devem Descobrir a beleza Da sua sexualidade E aqui Volto a dizer A sexualidade Não é só A capacidade De relacionamento sexual Quando a gente Reduz A genitalidade Então se transforma Em genitalismo A compreensão A compreensão Da sexualidade Do homem E da mulher Você nem aprende A amar No sentido De saída De si mesmo Você nem percebe Que a sua sexualidade Tem muitas outras Manifestações O jeito De analisar as coisas O jeito De falar De sentir É uma riqueza Fabulosa Uma pessoa Que Por um chamado De Deus Renuncia Ao exercício Da sua genitalidade Enquanto relação Sexual Alguém que opta Pelo celibato Pela castidade Pela virginidade Essa pessoa Não deixa de ser Homem Ou deixa de ser Mulher Continua com Toda a sua Potencialidade Em plenitude E consagra Elevando A essa capacidade De amar Quando você Não forma Uma família Para si Mas Você Formará A grande família Dos filhos De Deus Ajudando os homens E as mulheres A serem Irmãos Irmãs Uns dos outros Eu tenho Uma compreensão Uma serenidade Muito grande Diante dos jovens Nas suas lutas Para manterem A castidade E Quando a gente Tem alguma falha Quando um jovem Tem uma limitação Primeiro Não desanime Procure o sacramento Da penitência Milhares de vezes Se for preciso Depois Procure uma orientação Segura Aquilo que muitas vezes A gente encontra Na internet Nos meios De comunicação Quase nunca São orientações seguras São orientações Que muitas vezes Informam Mas não formam Ninguém Procurar orientação Segura Aí a participação Na vida da igreja Nos grupos Nos retiros Nos encontros Eu vejo como foi Interessante Durante o carnaval Quantas pessoas Participaram Desses retiros Desses encontros De carnaval Com Cristo E tudo foi Muito bonito Muito interessante E muito valioso Aqui nós podemos Dar muitas outras Indicações E a gente Pode Em outras ocasiões Continuar E eu quero aproveitar Muitas vezes Durante esse ano Dedicado à juventude Para responder Questões Nesta área Mas aproveito Para responder A pergunta de Renato Martins Da paróquia São Miguel Porque está ligada Ao tema carnaval Não bebo Nem fumo Mas gosto muito De brincar No carnaval Meu coordenador Me repreende Pois diz que Essa festa Não é de Deus Gostaria de saber Por que O carnaval Em si Não vou dizer Que não seja Uma festa de Deus É uma festa humana Pode ter alegria Sadia Agora a gente Precisa de discernimento Eu já vi Muita gente Brincando Carnaval De uma forma Tão bonita Mas já vi Muito carnaval Que é simplesmente Um desrespeito Às próprias pessoas À dignidade Delas À retidão À virtude Portanto Falta às vezes Discernimento Da nossa parte Para saber O que é bom E distinguir Direitinho E ficar com aquilo Que é De acordo Com a vontade De Deus Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Desça sobre Você e a sua família A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E aí Legenda Adriana Zanotto